Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à Conexão Gaia. E se você chegou até aqui, ou é porque você acompanha o canal SOS por Gaia, ou porque você assistiu um dos nossos vídeos. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E eu quero dar as boas-vindas para o seu coração. E nós fizemos esse vídeo porque nós sentimos que todas as pessoas que irão estar lá conosco na Conexão Gaia precisam ter a melhor experiência. E por isso esse vídeo é mais um tutorial para você conhecer o nosso website e para você ficar por dentro de como tudo vai funcionar na Conexão Gaia. Mas antes, eu quero dizer a você que tem coisas que não estão nas nossas mãos. E se você chegou até aqui, é porque existe um motivo muito, mas muito especial mesmo. E por que eu digo isso? Porque você é a pessoa mais importante da sua vida e do planeta. E para você ser a pessoa melhor para você, para os seus amados e para o planeta, o primeiro passo é cuidar de você. E presentear você é o seu maior tesouro. Porque assim você vai ter a chance de ter experiências incríveis na sua vida e você vai proporcionar da mesma medida para todos que estão na sua volta. Então, para a gente começar, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Prepare-se para o despertar de Gaia. Em 4 de abril de 2020, coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade. Onde a natureza é preservada em toda a sua beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a Conexão Gaia. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. E aí, gente, gostaram? Então agora, preparem-se, aperte o cinto, porque vocês vão conhecer algumas pessoas que estarão lá conosco. Bom dia, bom dia, Michele, bom dia a todos. Eu sou o Katamireta, sou professor de Teologia e Filosofia Védica, sou instrutor de yoga, trabalho como terapeuta, trabalho com Ayurveda, estudo atualmente a Astrologia Védica. Então, a ideia fantástica desse encontro é que a gente realmente se conecte com a nossa essência primordial, nossa essência divina, que também é a essência do planeta. Olá, queridas e queridas. Eu sou a Mona Malta, eu falo aqui do Rio de Janeiro. E em abril eu vou fazer parte da Conexão Gaia. Vai ser o primeiro encontro e numa data muito especial, porque é a data do despertar de Gaia, esse número 4, que é o número que envolve todo o magnetismo da Terra, da Mãe Terra, do que liga a gente à vida material. E nesse momento de despertar, esse encontro vai ser lindo. Eu espero levar um pouco do meu conhecimento para vocês, que é fazer essa conexão entre a alma e o nosso coração. A terapia das varedas mágicas é uma terapia de desbloqueios emocionais. E se você tiver interesse em conhecer e experimentar, sentir os benefícios dessa terapia incrível, também vão estar na Conexão Gaia. De conexão com a natureza, relaxamento e desbloqueio. Olá! Conectado com essa natureza, todos podem alcançar e manter um estado natural de equilíbrio. Aguardo você aqui. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Marcel Vilauba, faço parte do Projeto Patriarca das Câmaras Arcturianas Físicas. Eu também vou estar aí na Conexão Gaia, do dia 3 a 5 de abril, em Porto Alegre, juntamente com a nossa irmã Michele. Estarei falando um pouco sobre as câmaras e sobre o frequenciamento. Nesta oportunidade, vou dar uma meditação e algumas coisas que vão fazer com que vocês entendam o frequenciamento de 20 Hz a 1000 Hz, das sombras à iluminação. Sejam todos bem-vindos à Conexão Gaia e eu espero todos nesse momento. Gratidão! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Tozon e vim dar boas-vindas a vocês todos que estarão conosco no Conexão Gaia em abril de 2020. Vai ser um momento muito especial, um momento transformador. Eu trabalho como Head e Palestrante de Inteligência Emocional e de Inteligência Espiritual. Sou coach de vida também e eu vou estar lá, dividindo com vocês como que a inteligência emocional e espiritual me salvou de tantas coisas nos últimos 20 anos da minha vida. Coisas incríveis acontecerão em abril de 2020. Um beijo grande! Olá, amados! Meu nome é Isadora Klemt, eu sou psicóloga, trabalho com psicologia cognitiva, terapia do esquema, mindfulness e psicologia profunda. Além disso, eu também trabalho com processos energéticos e de consciência. Eu faço parte da Conexão Gaia e nesse dia tão lindo e tão maravilhoso desse evento, eu vou estar trazendo para vocês uma vivência profunda e divina. E agora eu vou contar para vocês o que é a Conexão Gaia, como tudo vai acontecer. A Conexão Gaia, ela é uma conexão molecular do nosso corpo físico, nossa alma, nossos corações, juntamente com a Mãe Gaia. Será um momento muito especial e muito importante para todos nós. e por isso, nós faremos uma imersão. A partir do dia 3 de abril de 2020, nós faremos o check-in às 17 horas, ficaremos imersos então até o dia 5 de abril de 2020. E tudo isso para você poder se organizar, voltar para casa com maior tranquilidade e começar uma segunda-feira completamente. Então, gente, gostaram? E agora eu quero mostrar o menu do site para você ver e como navegar nele. Então, aqui está o menu para você tirar todas as dúvidas. E se você estiver no seu celular, é só clicar no local onde a seta está indicando e você vai encontrar todas as opções de navegação do site. Desde a página principal, a programação e todas as informações sobre os retiros que acontecem aqui. E através do chamado de Gaia, dos seguidores do canal SOS por Gaia, nasceu a Conexão Gaia. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que nós estamos muito, muito, muito felizes com a quantidade de pessoas que vão estar lá conosco no Despertar de Gaia em 4 de abril de 2020. E para você que ainda não se inscreveu e quer estar lá com a gente, eu tenho uma ótima notícia. Como nós já estamos com pouquíssimas vagas e nós sabemos que você quer muito, muito estar lá com a gente, excepcionalmente essa semana, nós lançamos duas campanhas especiais e uma delas é o Bônus Weeks, onde você vai entrar no link que está na descrição desse vídeo e vai fazer a sua inscrição com desconto especial em 10 vezes no cartão. Mas você precisa colocar no cupom a palavra Promo Weeks e aí você vai garantir esse desconto. Ok? E a segunda promo é para quem quer fazer o pagamento à vista através de depósito identificado. E para isso você precisa preencher o cadastro da pré-inscrição para você garantir o desconto de 100 reais. Então você vai aguardar que a Jéssica e a Ana Paula elas vão entrar em contato com você diretamente para dar maiores informações. Ok? O link da pré-inscrição também vai estar na descrição desse vídeo. É mole ou quer mais? Gente, eu quero muito que todos vocês estejam lá conosco. Então se você não tem cartão e precisa de ajuda entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora. E agora tchan 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 eu vou apresentar para vocês o botão Quero Participar da Conexão Gaia. E queridos aqui está o botão para você clicar em Quero Participar da Conexão Gaia. E esse é o botão para você se inscrever para estar lá conosco. E logo você vai receber o nosso contato através do e-mail. E nós temos uma equipe para ajudar você a estar lá conosco. E eu e todo o time da Conexão Gaia ficaremos muito muito felizes em abraçá-lo trocar experiências incríveis em uma jornada que só quem vai estar lá conosco que vai sentir conectar e amar. A Conexão Gaia é uma jornada inesquecível. Inscreva-se gratidão por fazer meu coração sorrir. Eu amo você. Gente, beijo no coração então nos encontramos lá. Namastê. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.